Olha aí galera, olha só, linda né, caminhonete, chevrolet, vamos perguntar aqui pro proprietário se dá negócio aqui, acelera aí irmão, acelera aí pra não morrer Vai vender né Clóvis? Com muita dor no coração, mas tem que fazer outro projeto Com sofrimento, com sofrimento, toda restaurada, tá zeradinha, seis canequinhas, motor 446 446, motorzinho de freio a disco, direção hidráulica E tá bem original né, na medida do possível, tá bem originalzinho Considerando que ela é mais velha do que eu, tá bem, tá melhor do que eu Não, nós somos jovens Clóvis, isso é uma minha idade, a sua não dá a idade dela Acho que dá né, não fica quieto, não entrega, não entrega Clóvis, fala teu contato irmão 999718508 Essa aqui é 611 São Paulo, São Caetano Essa é meia? 63, é uma Chevrolet Brasil Chevrolet Brasil, rara Olha, tem algumas no mercado a 140 mil E você tá pedindo o preço? 95 tá justo 95? Chegou 95 no Piques Vamos conversar, de repente eu compro outra tanqueira Troco maras linhas pra outra, bora Olha aqui ó, toda em couro pessoal, toda em couro aqui A interna tá toda nova né Clóvis Tá razoável Você fez os retrofits aqui Olha só gente Show, lindo carro Colocou o rodão aqui, é o que, 20? 20 20 né Que carro bacana gente, pra quem curte, ó, carro antigo Olha só Emociona ou não galera? Emociona ou não, hein? Emociona né? Motorzão, vamos gravar aqui ó Clóvis, ó 95 95 99718508 Pessoal do Clóvis, ó Linda, 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 95 mil Toda restaurada né Só Só pegar aí, transferir pro nome Transfere pro nome, gente Clóvis, posso abrir aqui? Opa Olha só pessoal Olha isso ó Olha isso, não, a gente é mais jovem que elas se somar Eu ainda tô pensando nisso Clóvis Eu acho que não, hein Ela pode tá mais inteira que a gente Tá, tá mais concentrada Show Clóvis, show É, funciona tudo Tudo funcional né Tudo direitinho Marca tudo certinho E aqui ó Já mostra aqui ó, o estilo hein É bruta É bruta né É bruta Show Clóvis, obrigado viu irmão Valeu, vamos pro canal aí galera Valeu Forte abraço Isso aí gente Ó, fica Mais essa dica Viu Bela dica né Bela dica Olha só Chevrolet 3100 Chevrolet Brasil Ó Linda caminhonete 95 mil Pra quem curte gente Já segue o canal Se inscreve E ajuda a compartilhar Gente Vamos arrumar um novo dono aí pra caminhonete Forte abraço Amém